Um jovem foi assassinado com vários tiros em um bar na zona sudeste da nossa capital, Teresina, Del Melo. A vítima estava bebendo no local quando foi surpreendida por dois homens que chegaram logo, meu amigo, e não contaram história. PPP, 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 tiro por cima de tiro. Detalhes aqui na telinha do Rota do Dia, meu amigo Fabrício. Espalha pra geral, meu amigo Fafá. Vai lá. Maxwell Vitor da Silva, de 27 anos, estava na porta de casa na zona sudeste de Teresina, quando por volta das 4 horas da tarde do último domingo, foi surpreendido por dois homens armados que atiraram pelo menos 8 vezes no jovem. Logo após ouvir os disparos, o primo da vítima correu para socorrer Maxwell. Na hora que eu estava em casa, aí eu escutei o barulho dos tiros, aí quando eu saí aqui fora ele já estava aqui no chão. Ele não falava nada não. Só respirava mesmo assim fundo, puxando o ar. E aí eu botei ele na carroceira do meu pai e levei ele para a HLT. Tem a ideia de quantos disparos? Acho que mais ou menos o que eu escutei foi 1,7. Ao chegar no hospital de urgência de Teresina, a morte do jovem foi confirmada pelo médico de plantão. A vítima estaria num bar em companhia de outras pessoas e aí chegaram lá dois indivíduos suspeitos e que um desses indivíduos teria efetuado diversos disparos contra a vítima. E a vítima teria sido alvejada por oito disparos de arma de fogo, teria sido socorrida imediatamente por pessoas que se encontravam próximas, mas ela não resistiu e veio a óbito já no HLT. A gente ainda está fazendo esses levantamentos para saber se houve alguma discussão que porventura tenha gerado a motivação ou se já existiu uma motivação prévia. Que na verdade teria ocorrido aí uma busca pela localização dele e quando o encontraram houve apenas a execução. Segundo o DHPP, Maxwell estava em liberdade desde maio de 2023 e respondia pelo crime de roubo. A ficha criminal do jovem também revela que ele se envolveu em um motim dentro do presídio. Os vizinhos que preferiram não se identificar também falaram que no início desse ano, durante o carnaval, ele também levou um tiro na perna. Ele tinha passagem por roubo, nós puxamos aqui, que no período em que ele se encontrava preso, inclusive ele fez parte de um motim na cadeia e que ele foi autuado em flagrante pelo crime de dano ao patrimônio público. E agora a gente está verificando para saber qual o vínculo dele eventualmente com grupos criminosos, para saber se isso daí pode ter desencadeado a morte dele. Existem algumas informações, mas muito preliminares ainda, que é muito cedo para a gente estar afirmando de onde seriam, eventualmente quem seriam. Então são coisas que a gente aguarda aí com o desenvolvimento da investigação. As marcas dos tiros ainda estão no portão e no muro da casa que o jovem morava. Os vizinhos ainda revelaram que Maxwell seria amigo do jovem que foi assassinado dentro de uma escola na região do Diceu, no mês de fevereiro. Os familiares agora pedem por justiça. A gente sente falta, porque ele foi criado comigo, como se fosse irmão, né? Mas a gente sabia também que ele faz essas coisas assim, errada, né? Mas não sei nem o que passa pela cabeça das pessoas que fazem isso. Mas é a vida, né? Quem corre pela essa vida, né? E querendo ou não, falta de conselho aqui não foi. Eu dava muitos conselhos para ele, querendo ou não, porque a gente quer o bem da nossa família, né? Não queria esse mal. Gente, você viu aí a clareza do primo dele, né? Que foi criado com ele como se fosse o irmão. Quando a gente fala que eles já sabiam aí dessa vida, infelizmente, que esse jovem levava. Mesmo eles sabendo, quem sabe, o que espera realmente é um resultado desse aí, né, Seu Ed? Mesmo esperando, a gente não quer e também não se conforma. A situação é essa. Onde é que eu quero chegar que sirva de alerta para quem está nesse mundo obscuro? Para quem está pensando que está fazendo tudo certo, mas a consciência está dizendo que está errada. Procurem um caminho de luz, procurem pessoas que possam lhe acolher da forma mais transparente possível. Que possam lhe ajudar, que possam lhe tirar desse mundo, desse mundo de vida curta. A nossa produção atendeu agora em um telefonema do Seu Carlos, da cidade de Timon. Seu Carlos, que está assistindo a gente na cidade de Timon. Nossa produção atendeu agora há pouco um telefonema dele. E eu vou dar duas notícias para vocês. A Jéssica, nossa produtora, acabou de falar da prisão do rapaz que matou a senhora lá na cidade de Beneditinos. E o Seu Carlos de Timon ligou aqui para a nossa produção e disse o seguinte. Seu Carlos, eu quero também chamar a atenção do senhor. Disse o seguinte, olha, a polícia, a prisão não faz com que ele pague o crime que ele cometeu, não. Não adianta muita coisa, não. Ele vai pagar com a justiça de Deus. E aí, Seu Carlos, eu quero dizer para o senhor o seguinte. Nós temos no Brasil um código penal em que todos os crimes cometidos, os apenados, eles passam a cumprir a pena deles a partir do que está escrito no Código Penal brasileiro. A gente sabe que a justiça maior é a de Deus. Porém, a justiça terrestre não pode deixar esses crimes impunes. Tem que prender o acusado, conduzir para o sistema prisional, entregar para a justiça, conduzir para o sistema prisional e ele ficar recluso pelo tempo determinado ali pelos juízes, através ali do Código Penal. A gente sabe que a vida, ela não volta. E só quem tem direito de tirar a vida é quem nos deu. Aquele lá de cima. Porém, a família, vendo aquele principal acusado, pagando aqui na justiça terrestre pelo crime que ele cometeu, já ameniza a dor. Não acaba, mas ameniza. Porque é como se o senhor tivesse dito que tanto faz prender como não prender. E a gente sabe que não é assim. Quero agradecer a audiência do senhor, agradecer por o senhor estar nos assistindo, respeitando o seu ponto de vista, colocando também o da gente. E aí cada um vai ter aí um ponto de vista. Mas não é nós que vamos julgar ninguém. Muito obrigado pela sua audiência, continue assistindo a gente. Já já a gente vai mostrar aqui, no nosso Rota do Dia, esse rapaz da cidade de Beneditinos que foi preso.